Olá pessoal, tudo bem? Olha aquela plantinha que eu tinha mostrado para vocês esses dias que eu acredito que seja valquiriana com púmula eu não tenho certeza e nunca terei, a não ser que eu faça um exame genético que eu não farei, né? É uma plantinha baixa, ela está um pouquinho mais alta ali por causa que ela está no alipinho, né? Mas está aqui, essa belezura Aqui a passarinha anda e aqui está o cataceto que ainda não abriu Gente, estou preocupado, olhe como está o tempo aqui em Curitiba Deixa eu ver Chuva Está direto assim O sul do país inteiro O pessoal do guarda-chuva lá Dá dó das minhas plantas, né? Que estão na na Irati, que estão, algumas estão na chuva Tinha até umas alquilianas lá Que dózinho Mas enfim Sorte que está na madeira que ele escorre bem Mas não é fácil, né? Sorte que eu cobri também pensando na geada Pelo menos as que estão debaixo do equidário Já não estão sofrendo tanto Mas é isso Final de semana vou Também vou zonear na casa ali Que deve ter aparecido Estou encaixotando tudo, né? Só que logo eu mudo, né? Ainda sem previsão Acho que é mais de um mês Mas final de semana É raro que eu fico aqui em Curitiba Não estou fazendo nada, né? Vou aproveitar para fazer isso Estar mais relaxada E dormir um pouco também, né? Então tá bom Um abraço para vocês Tamo junto Olha, estou curioso Esse cataceto Vou abrir aqui Vai ser tão bonito Eu já posso dizer Que eu tenho mão para cataceto Macrocarpo Cataceto e macrocarpo Está bem bonitão Falou, gente Um abraço